Os três suspeitos estavam neste carro, que ficou completamente destruído depois de bater de frente com um caminhão. Chovia forte no momento da colisão. A polícia encontrou cerca de 400 gramas de cocaína dentro do carro e a partir daí deu início a uma investigação para apurar o destino da droga. Inicialmente nós não tínhamos a identificação deles, na medida que não tinha documentos dentro do veículo. Posteriormente, o Departamento Médico Legal, do Instituto Geral de Polícia, realizou o exame patuloscópico e conseguimos a identificação desses três homens. Os três eram moradores da região do Vale do Silvio. Alguns deles possuíam antecedentes criminais pela prática de tráfico de drogas. Foi realizado a polícia no local. Após a conclusão, verificamos que dentro do veículo único utilizado por esses indivíduos havia seis invólucros contendo cocaína, um peso aproximado de 384 gramas. Pelo modo como estavam armazenados esses invólucros, nos permite concluir que eles seriam arremessados em algum estabelecimento prisional da cidade de Charqueadas. A polícia confirma que Eduardo Rers Pereira, de 20 anos, tinha antecedentes criminais por roubo, João Felisberto Lopes, de 32, por posse de entorpecentes e Israel Lopes, de Lima, de 30 anos, por tráfico de drogas. Todos eram do Vale dos Sinos. Além da droga, quatro celulares e dinheiro também foram apreendidos. No caso deles, elas estavam embaladas em invólucro, de forma redonda, possuindo um peso suficiente para que realizassem o arremesso, possivelmente, inclusive, com a força física mesmo, sem o uso de algum instrumento. A droga apreendida foi avaliada em 10 mil reais. O objetivo da polícia agora é confirmar se os três homens eram integrantes de uma facção criminosa, além de verificar quem enviou e qual penitenciária iria receber a cocaína. Infelizmente, é rotina aqui pelos agentes de segurança pública que atuam na cidade a apreensão de entorpecentes e aparelhos celulares dentro do sistema prisional.